Temos um escanteio para a equipe da FF. Pereira está lá em uma das esquinas da quadra para mover a bola. Já entregou para a chegada aqui pelo lado esquerdo o Jeff, que está no jogo. Pela equipe branca da FF, ele tentou meter lá no outro lado, a bola saiu. Bola movimentada chegando ali para o trabalho do Renatinho. O goleiro Ivan, olha o drible do Ivan em cima do Pereira. Saiu jogando com o Duda, Duda não teve o domínio. Indamaque, máquinas e ferramentas, bússola do Vale, guia de produtos e serviços rápidos, Vank Eletrodomésticos, Blumenau, Norte Shopping. Grupo FPL, Jornal do Médio Vale, há 23 anos informando bem a comunidade. Um minuto e dez para o encerramento do primeiro tempo. E o placar é da Lois. Dois a um sobre a FF Futsal. Pela ordem Rafinha e Ivan. O William descontou para a FF. Renatinho com o Ivan. Ivan vem pelo meio, Daniel foi lá para a marcação. A bola chegou na ala com o Duda, veio para o Renatinho, para o Duda, vai para o gol. Pega no Denis, a sobra é do Daniel. Daniel puxou o capelo lá de esquerdo, tentou a finalização, a bola pegou no Duda, escanteio. O Duda conseguiu se reabilitar na jogada, que ele errou na saída de boda. E o jogador do Lois roubou a redondinha e foi para a linha de fundo, né? O Daniel. Aí apareceu o pé do Duda na recuperação, como eu frisei. Faltando 50 segundos para terminar o primeiro tempo. Lois, dois, FF Futsal, um, placar Loja Sá. Agora o Denis quase atingiu a nossa câmera lá atrás do gol. E olha que ela está alta, hein? E bem fora do gol, cá pelo lado direito. Mas felizmente não houve nenhum prejuízo. Agora chegou mais um menino ali do rodo. Tínhamos apenas um, agora já temos dois na difícil tarefa de secagem da quadra. Renatinho com a bola está saindo para o jogo. Recebeu na devolução, tem o Duda aqui pela direita. A bola vem para ele. Duda domina lentamente, o jogo vai acabar, o pessoal fica apenas tratando de dominar a bola. Metida para o Guto, empurrado. Daniel aproveitou que o Guto estava passando na corrida, meteu o braço. Falta. É falta. E falta na mesa. É a quarta da FF Fusão, faltando 26 segundos. Renatinho está na bola. Esse 33, que você está vendo aí pelas imagens da JMV TV. Goleiro Ivan. Pegou pela metade de quadra. Prende Ivan. Duda no fundo. Bola para o Everson, ele meteu para o gol e a bola foi embora. É, mas a bola bateu no poste ainda. Bateu na trave antes. É, bateu no poste e foi para fora. Lamentou profundamente o Everson. Podia ter feito o terceiro gol da Lois. 14 segundos, o placar continua 2 a 1 para a Lois. Jonas, entregando uma bola lá no fundo para o Daniel. O Daniel tentou voltar ali no meio para o Jeff e a defesa tirou. A arbitragem disse que não, que o último a tocar foi o Daniel. Olha a bola movimentada lá na frente para o Renatinho. Ele tirou do goleiro. Tentou meter para o gol, a bola passou pela frente do gol, guarnecido pelo Mil. Sai o cara do outro lado, o jogo vai terminar. O cronômetro zerou e o primeiro tempo acabou 2 a 1 para a Lois. Pilo. Ao lado do nosso companheiro, ex-companheiro amigo Lu, o Ivan. Com um grande gol, Ivan. Grande participação, grande jogo. É verdade, eu acho que está um jogo bom, equilibrado, né? As duas equipes marcando bem. E a gente conseguiu sair com vantagem, que é importante no primeiro tempo. Está tentando desde o começo esse gol e a hora agora saiu, teve a hora de sair, né? Mas eu acho que agora é manter a concentração. A mesma pegada no segundo tempo, porque o jogo é difícil. Então tem que ter atenção o tempo inteiro. Aí o Ivan. Goleiro da equipe da Lois. Vamos ouvir o Egídio. O Egídio está falando por aqui. Enquanto eles tivemos oportunidades de gols, né? O placar, na verdade, foi escasso pela oportunidade que as duas equipes tiveram, né? Então criamos possibilidades, tanto nós quanto eles, mas não fomos efetivos para botar a bola para dentro. Agora o jogo está aberto, um jogo de bastante qualidade e muito movimentado. Beleza. Está aí, portanto, a participação do técnico Egídio. Terminada a primeira etapa, o placar Loja Jardim vai apontando dois lois, um para a equipe da FF Futsal. Muito bem. Em nome dos nossos valorizados patrocinadores, nós vamos rapidamente nos desligarmos aqui do ginásio Sérgio Luiz Peters para que tenhamos o nosso intervalo comercial. Quando voltarmos, você terá o prazer de ouvir o comentário de Vidal da Luz. Vidal da Luz. Vidal da Luz. Legenda Adriana Zanotto 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 Indamac Máquinas e Ferramentas Na Indamac você encontra Ferramentas elétricas, ferramentas manuais, compressores de ar, abrasivos, ferramentas de corte e usinagem, máquinas e consumíveis para solda, equipamentos de movimentação e armazenamento de materiais e muito mais. Televendas 4733332424 Ou pelo site www.indamac.com.br Legenda Adriana Zanotto Estamos retornando aqui ao ginásio Sérgio Luiz Peters Daqui a pouquinho o segundo teto do último jogo da programação desta segunda-feira O jogo vai ser vencedora Zanotto Referir, né? Jogar em futsal, né? A gente vai se acostumando a falar só futsal. Mas um grande jogo de futsal nessa primeira etapa Tenho certeza que o nosso internauta acompanhou atento Até porque estão aí duas das equipes que podem inclusive fazer a final da competição Muita qualidade dos jogadores como eu coloquei, os técnicos atentos, todo mundo tentando colocar em prática o seu esquema de jogo, né? A sua tática, mas a gente percebeu um jogo bem passado, bem movimentado, passos de primeira, jogadas muito bonitas, boas defesas dos dois goleiros, tanto o Will da equipe do FF quanto o Ivan da equipe do Lois Então tudo isso foi um prato cheio para essa primeira etapa É, dois a um, pra um lado podia ter sido pro outro O Lois ganha dois a um, poderia ser FF, por quê? Porque criaram chances praticamente iguais, fizeram um futebol bastante semelhante As nove, faltando nove e trinta, o Rafinha fez um a zero Esse é o Rafinha, não é o Rafael, esse não é o do São Paulo, esse é o de Bulmenau, o filho do Hélio E depois o Willian num golaço também, bola muito bem trabalhada Primeiro foi uma falha de marcação O segundo gol do Willian, do FF, foi um golaço, uma bola bem trabalhada, rápida E o Charuto, que é um artilheiro, acabou servindo ao Willian dele um bico rasteiro lá no canto, um a um E depois o gol do Ivan, eu até quis ver o replay, não consegui A reclamação que houve, Roberto, de que o goleiro Will teria sido barrado na hora dele retornar o gol Teria sido feita uma barreira no goleiro, se foi, seria irregular Eu estranhei daqui um pouquinho a jogada daqui, mas ela foi tão rápida que não deu